Ah, o carnaval, coisa boa. A partir do início de fevereiro, a folia come solta em todo o território nacional. E olha que tem gente esperando isso desde a quarta-feira do ano passado. Na hora do lanche quer saber o seguinte, o que os alunos esperam do carnaval desse ano? Começa com a Carmen. Quanto tempo você nunca fala com a Carmen? Pessoas, quem que gosta de carnaval aqui? O povo está feliz, vai ter o que sempre quis, esperou o tempo inteiro, pelo mês de fevereiro? É carnaval! É? Vai, Carmen. Por que você gosta de carnaval? É a única época do ano que todo mundo fica, o povo fica mais livre. É a possibilidade de usar fantasia, eu gosto de usar fantasia. É mesmo? Eu adoro usar fantasia. Mas você tem planos de carnaval desse ano? Terminar meu projeto de TCC. O que fazer então pra fugir da folia? Gente, assistir Netflix. Então vai ser animado o carnaval desse ano, né? Pode ser, vai. Se a gente tivesse que te definir como um tipo de folião, seria o beberrão, a passista, a beijoqueira ou o diferentão? Que é uma passista mais louca assim, sabe? Meio que maracatu. Aquela que bebe. Não, é que fica tipo, com vaginas. Porque eu sou mais pra passista. Entendeu? É, mas eu não sou um bom passista, não. A beijoqueira. O diferentão. Tá bom, tá bom. Você acha que o que acontece no carnaval dura a quarta-feira de cinzas? Não. Ah, depende, né? A quarta-feira de cinzas é uma coisa triste, né? Pô, tem que tomar cuidado, né? Aí todo amor que existiu acaba ali na quarta-feira de cinzas. Não, eu acho que não acaba, porque eu não acredito. Quarta-feira de cinzas. Ixi, não sei. Pra mim é um dia normal. Aham. Eu acredito que acaba. Eu não entendi. Vai muito do signo da pessoa. Ó, possível, eu até acredito que seja assim, porque eu já cheguei a ver isso na televisão. Primeiro signo, depois do beijo. O que você quer desse carnaval? Mamãe, eu quero me divertir nesse carnaval com 50 centavos e sair bêbada todos os dias. Olha isso. Mamãe, eu quero loucura. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero só me divertir. Ah, mamãe, eu quero me acabar com a chassa. Só que a mamãe não pode saber disso também, que é assim, não. Mamãe, eu quero dormir. Mamãe, eu quero beber. Mamãe, eu quero... Eu quero dinheiro, mamãe. Mamãe, eu quero passar nesse período todas as matérias. Eu sei que é isso no carnaval. Isso. É quinta-feira e sexta, depois da quarta-feira de cílios, já tem aula. Você tá sabendo? Tem aula? Tem aula mesmo? Tem aula. Tem aula? Sim, sei. Tem gente que tem que ter a prova. Tem aula? Não, não tava sabendo agora. Não, tô sabendo agora. Sério isso? É sério isso? Tem aula. Eu tô chocada. Quarta, quinta-feira de manhã, a gente resolve. A gente tem que se adaptar, tem outra opção. Se você tivesse que escolher uma fantasia, assim, você gosta dessas coisas, o que seria? Então, a gente fez uma brincadeira aí, um amigo de fantasiarmos de madames. Então, lá na minha cidade tem uns blocos que a gente vê de mulher. E eu já saí da escola de samba também. Você é o que é passista? Ontem eu fui de lobisomem, por exemplo. Você que tem o seu namorado, você quer sair, né, da festa junto, uma fantasia pro casal. O que que poderia ser? A banana de pijama. É isso. Eu de carma e banana ao mesmo tempo. Você é o máximo. Dançar índia e dança do vídeo. Casou. Você parece índia. Eu tenho muita vontade de fazer a de pisar calma. Pô, eu gostaria de supermer. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Fique atento aos cuidados que você deve tomar, porque na quinta e na sexta-feira, depois do carnaval, já tem aula aqui na universidade. Lembre do protetor solar, da água, dos preservativos e todo mundo tem um carnaval com muito amor, muita paz, muita alegria e que a tolerância perdure o ano inteiro. A gente se vê depois da folia. Tchau!